Cara, eu fui assessor de imprensa de jogadores, cara. Inclusive o Andrezinho, que jogou no Botafogo. Andrezinho. Batia falta bem e tal. Eu fui assessor dele, do Juan, zagueiro que hoje está lá no Flamengo. Felipe Melo, hoje no Fluminense. É mesmo? Eu era assessor de imprensa dele, cara. Eu fui assessor de imprensa, fui repórter setorista de Flamengo, já cobri. Cobri Vasco. Que isso? Eu cobri Vasco. Nessa época você não falava que era flamenguista maluco. Pô, não. Eu não falava que eu era flamenguista maluco, mas tinha meus vídeos no YouTube lá que eu já gravava. Então, você acha que você, a pessoa ser jornalista... Mas o Eurico do meu lado não sabia. Às vezes eu estava do lado do Eurico e ele não sabia que eu era flamengo. Não tinha ideia. Não tinha ideia. Hoje não tem condição, né?